A minha postura está torta porque está calor, fica encostado na cadeira, né? Por isso que eu não estou encostado. Mas eu estou tentando ficar o mais rápido possível. Vou deixar vocês um de cada lado aqui, porque normalmente eles saem quando a gente começa a bombardear eles de catapulta. Isso vai ser feito! Cadê a sua infantaria sinistra? Essa aqui. Mostrar os senhores dos reis? Mas o único que muda é o Rei Terrível que eu já mostrei. Mão de Nagashi, eu acho que ele não está aqui. Não sei o que aconteceu com ele, não. Acho que ele substituiu o Rei Terrível. É o único que era novo que eu tinha visto. Senhor da Bretanha! Lá para a batalha! Desenvolvimento! Números! Números! Espeiremãs e armas! Espeiremãs e armas! Números! Até que eles não quiseram sair. Se comportaram bem. Ataca esse outro grupo ali agora. Já tirou bastante vida daquele. Números! Lá para a batalha! 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 Estamos em gargalo, mas eles não fizeram ir para cima. Acho que é melhor a gente não ir para cima deles. É isso que a gente vai se ferrar se a gente fizer. A gente tem 3 catapultos para colocar tirando nele. Não precisa ter pressa! Lá para a batalha! Lá para o Plutti! Veja! Rápido! Lá para a batalha! Lá para a batalha! Lá para a batalha! Espere um homem e o arco! Espere um homem e o arco! Espere uma senhora! Espere um homem! Minha alma está afastada! Com a batalha! Eu vou! Para o rei! Espere um homem e a velocidade! Mãe! N Lá para a batalha! Lá para a batalha! Erregulam! Melíquia, pode ficar aqui no meio, a gente tá voando pedra aí dos caras, essa pedra tem fogo amigo. Mira direito, você acabou de me acertar! Lorde de Botânia, liga eles! Para o rei! Liga os caras! 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 Nós obedecemos! Fica meio no meio dos caboclos aqui que o Ando vai ficar desprotegido também. A menos que ele esteja invocando aqui agora. Nós estamos prontos! Aí mandaram a play. Vamos tentar ver essa zona aqui. Fica muita luzinha verde piscando aqui. Mas significa que eles estão morrendo mais rápido. Já invocaram o Xabit. Vou dar 10 FPS porque... O que será né? 6.000 Você pode sair... Ou você é chato de conseguir enfrentar de novo. Ataque! A vitória está assustada! Tem dois magos aqui perto. O rei Terriva não está focando a gente. Esses aqui são os escudeiros da chama que eu queria... É, deixa eu colocar a mostra melhor. Esses aqui são os cavaleiros... Esses aqui são os cavaleiros de Origo, né? Esses aqui são os cavaleiros de Tigan. Da outra facção lazerantes de Tigan. Que você pode pegar eles também. Aqui no deserto. Aqui são os escudeiros da chama. Os arqueiros mais fortinhos que a Bretonha tem aí. Os meus mods. Essa galera aqui são os escudeiros da chama de machado. Que tem aí dano perfurante e dano destruição de armadura. É uma das muito boas para a Bretonha. Mim Morre, Setriva e Cate! Perdoe-se de barro quanto ela se acolha! Eu já peço a gente! É uma das 9-1-1-2-2-2-2-2-3-1-2-3-3-3-2-3-2-3-3-4-2-3-2-3-3-4-3-3-3-3-2-3-v4-3-4-3-2-2-3-4-4-2-3-3-3-3-4-3-3-4-3-4-4-3-4-3-4-4-4-3-2-3-2-2-3-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-3-4. Tá difícil a situação Estava vendo mais dois grupos aqui, achei que era mais dois da gente terrível, estava mais escuro na idade Ajuda ai meu Esses aqui quem que são? Ah, os cruzados de Tigan desmontados, esse aqui É igual os cavadores de óleo desmontados, eles tem a virtude deles aqui, que no caso é a da empatia A da empatia acho que é a mesma que o nosso, né? A virtude da empatia, exato, da liderança para quem está em volta Como eu adoraria ver essa batalha em 60 peças Adoraria Isso lá Agora que chegou reforço, aí a gente pode por essa galera aqui Primeiro quilos Você está pronta Personne studying your record Procure-se a Brasília Entendido! Faltado! Faltado! Acontece! Acontece! Acontece por honra! Primeira haste! Hastri! Esquite-os! O Will do Lion! Knights do Reino! Acabou o rei terrível! Está acabado! As Paladinas aparentemente estão tretando com o rei terrível aqui Ah, esse aqui também tem dano de fogo As flechas de fogo deles Então é muito bom para bater em morto-vivo O Grail Relíquo! Percent Bowman! Os bônus de redenção que estamos ganhando aqui Sensacional! Ícolis de devoção, da relíquia, a virtude da empatia dos cavaleiros Olha o tempo que aumentou! Inspirado por uma habilidade de 20 Ah, esse aqui a gente viu é habilidade É só esse lado direito aqui que ainda tem muita gente O rei terrível caiu O Mago caiu também Perfeito! Falta um sem eu cair Acho que é o rei terrível que está empenhando na real É, começaram a correr velho Quer dizer, derretei Nós lutamos como companheiros de grail! Quantos kills catapulta? 167 As outras duas 100 200 Ainda não é a gente lá velho Já foram 4.000 reis da tomba No campo de batalha A gente pode recupar você aqui que ali a gente não vai cair Você também Nossa Os cavaleiros seguirem aí Dois trabocos abençoados e um gargalo GG da tomba velho Sem fogo amigo que o seu exército inteiro Vocês podem apedrejar em qualquer lugar velho Então vocês podem sair fora velho Dona Domi matou 16 Sérgio matou 81 Sérgio de R missa Boa! Mas já era, tem todo mundo derretendo aqui, acabou. Foi bonito, vocês nem conseguiam chegar então tchau pra vocês. Só me dá aqui meu. Para a Britônia, para a senhora! Você sabe quem eu sou? Falta concluída e facção destruída. Audazes, se divida na covardia. Devolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Bônus de vestido mais de 2% e liderança mais 3%. Herói, grave o seu nome na memória de todos os homens e mulheres. Que os seus feitos falem por você. Obtido ao vencer mais de 90% das batalhas. Cavaleirismo, mais 30%. Ataco ao pacor, mais 10%. Força da arma, mais 20%. Purificador. Nenhuma doença será tolerada. Todas serão expurgadas. Obtido ao executar prisioneiros. Cavaleirismo, mais 10%. Ordem pública, mais 1 para cada guerra contra as facções vizinhas. Na província local. Liderança do inimigo, menos 5 na região local. Armadura do apostador. Hanald, o deus do ladrões. Capaceiros dos jogadores. Abençoa essa armadura. E aqueles dispostos a se arriscarem. Armadura, mais 5%. Extência global, mais 8%. Corneta de soprar na infantaria. Essa corneta encoraja os homens para a ação. E unifica eles no recuo. É interessante isso aqui. Dá uns bônus interessantes. Até na hora de correr. Criado. Responsável pelo vestuário, boa aparência e apresentação de seus patrões. O criado é imprescindível para os nobres que sabem o que quer. A gente ganhou tudo. Tá, quem agora quer que me odeie? Os elfos, eu acho. Coletor de orelhas. Esses modos educados e ideais puros não valem nada quando você é um verme. Nossa. Dimensão do ar, mais 5% a lutar contra elfos. Ataco corpo a corpo, mais 5%. E resistência de projeto, mais 15% a lutar contra elfos. Beleza. Capaz os elfos de Cornen nos odiar por isso. Vamos lá. O ferro de densidade sobrenatural da cota de malha personalizada de Henry é um peso que só um homem das proporções dele pode sustentar. Espera, o Henry é massivo? Ele é o senhor da repance. É o paladino lendário. Ele estava achando estranho, não tem esse aqui para os paladinos normais. Só porque ele é um herói eu vou usar. O herói está permitido. O domingo não ganhou um negócio, infelizmente. É quebrei você, é o meu próximo alvo agora. Só que você tem bastante gente aí. Burlando as regras, eu falei que eu não uso o senhor lendário. O herói lendário não tem problema. O herói lendário não comanda o exército, ele é só um apoio. Vamos fazer esse marco aqui, a Baía de Koffer level 3. A história sangrenta das constantes guerras errantes gira em torno das docas de Koffer, de onde partiram inúmeras invasões a essas terras. A gente vai aumentar um pouco nossa renda aí. Sir Carlos Belmont para quem? Paladino? Eu tenho um paladino, dois paladinos sem nome. Essa daqui? Essa daqui? Vou deixar descobrir um tributo por enquanto. Beleza, vou colocar. Os homens lagartos andando na minha província só pra ficar perdendo relação com a gente, por violar a fronteira. Pra ter motivo pra declarar guerra depois. O ouro de Cambry vai ajudar bastante nessa situação ali. Uma pena que o território dos orcs ali é inadequado pra gente. Seria legal se expandir por ali. Mas a gente pilha tudo. Por que a gente não coloca Carlos Magnum Belmont então? Já que é homenagem. Então esse carinha aqui vira o Sir Carlos Magno Belmont. Pronto. Minha força e sabedoria são suas. É Cambry e eu posso vir até aqui. Sem os caras reclamarem. Vem pra cá pegar água. Em marcha até aqui perto também. Vocês vão atacar junto, é claro. A batalha final ainda não sei, mas tá longe da batalha final pra se preocupar. Defender da batalha final. Cavaleiro verde. Eu posso chamar ele. A desculpa da garraça que seja em vocês. Eu amo! A gente pode colocar até aqui, ó. O Spurgo Desértico. Que vai deixar a gente imune ao desgraixado para os reis da tumba. Mais liderança, lutar contra a linha da tumba Ataco corpo a corpo mais 5 Cavalirizo mais 2 para cada vitória contra o senso da tumba Vai ser bastante útil E Sir Edinaldo Pereira Os seus votos, meu querido, eu não coloquei, né? Vence uma batalha de cerco É o que você vai ganhar no próximo turno Os seus juros estão todos cumpridos E eu não li o último Aquilo que é sacrosanto eu preservarei Aquilo que é excelso eu protegerei Aquilo que aterroriza eu destruirei Pois minha santa cólera não conhecerá limites O Cavaleiro Verde vai embora depois de 20 turnos 25 turnos Quando você invoca ele Acho que até muito Não precisava ser tudo isso Mas é basicamente o Guidoro também E o Goto que aqui o Félix quando eles vêm te ajudar E tem chance do Goto que aqui o Félix vêm ajudar a nossa facção Porque nós somos uma facção da Ordem E eles aparecem para qualquer uma Então em algum momento o Goto que o Félix pode aparecer para dar um oi Ok, o Cetra realmente Meteu o pé ali e foi para a Corgazã Deixou o ouro aqui para mim De graça Numas Numas, numas, numas Você fica esperta Que você é o próximo Você ficar fazendo essas coisas Bom, assim que a gente pegar a Camry Eles vão atacar a Zandri lá atrás Mas pelo menos a gente tirou o ouro deles E veio para a gente Assim a gente pode montar mais um exército já já O rei decreta que as rotas comerciais não sejam ameaçadas Por ossos rastejantes do deserto Que seja então rei Ainda não liberou aqui? Tem que colocar tudo? Ah, não, é só o level 20 que libera Entendi, então Então pode colocar treinamento Se bem que... Cavaleiro cruzado A dama me chama Devo responder Força a dar mais 5% E mais 10% A lutar contra a rica da tumba Com um dos vampiros Bastante útil Ele é aliado de Numas A gente vai arranjar uma treta grande aqui agora A gente vai arranjar uma treta grande Mas vai valer a pena Exeram esses arqueiros aqui Aí eu falei que ia deixar essa maga também A gente pode tocar por um peregrino Pega o que está comendo os vidros Pega o que está comendo os vidros Pega a luta Eu vou ser recompensa Se a luta o que quiser Protector do rei Você sabe quem eu sou? Ok Ali eu tenho a guarnição A pirâmide negra Tem que estar bem de boa Para lutar contra a rei da tumba Mas a gente pode deixar alguém defendendo ali Já que Numas provavelmente vai focar aqui Eles não vão querer dar tanta volta Aqui é o Hagen de Gizorego que eu falei É bem legal O modelo dele E todo esse mod dos duques da Bretonha Ajuda a variar um pouco Porque a aparência dos cavaleiros Que se recruta aqui É meio tudo parecida Tipo sem elmo com elmo Basicamente Virtude das justas Virtude de cavaleirosco Justas Penitente Cavaleiro impetuoso Ousadia Força da arma Mais 15% Acho que eu vou com isso aqui Virtude do penitente Ah, eu sei bem que o barão fiel Ele era general líder de outra facção Esquece Embora ele pareça um senhor não é genérico Vamos pegar o Cassião aqui O ousado Pode tirar seu cavalo Para o André depois E coloca esse daqui E vamos acercar aqui Camry Aproveitar que não tem ninguém Eu acho que nessa batalha Se eu deixar a máquina controlada tudo Ela provavelmente vai matar Alguma unidade minha aqui Então eu vou controlada tudo Se eu conseguir matar minhas unidades É o destino de elas morrer É, eu não quero atacar daqui Porque aqui dá problema sempre A gente ataca daqui E usa a catapulta Para acertar quem tiver ali Cavaleiro verde Vai quebrar ali o portão Para chutar o povo Vocês aqui Profetiza aqui Vocês aqui atrás Não vão ser usados agora Vou deixar só essas duas torres ativas Aqui De outra vez deixei três Foi uma merda Spiraman em armazes Knights of the realm Knights of the realm Battle ready Beleza Protector of the realm Set em frente Battle of the realms Vem lá Cavaleiro verde Vocês vêm para cá Calma que eu fiz uma ação meia boa aqui Já que o Domingo sai na frente, vai lá. Vocês podem entregar todos no mesmo grupo aqui. Nós estamos prontos! Pegue a caixa! Vem até aqui. Cuidado com que a gente ativou ali a outra torre. Vem mais pra cá. Os arqueiros de fogo se aproximam aqui. Vocês podem ajudar o Cavaleiro Verde aqui. Vocês são de infantaria, né? Peguei os meus dois antigrandes aqui. O cara está mirando na minha gata puta sinistramente. Destruiu uma. O cara está mirando. Três. Modo guarda. Vamos mudar ele para conquistar essa bagaça aí. Os outros heróis chegaram ali. Vamos mudar ele! Renato! Meio o meu braço! Onde? Qualquer ordem? Eu sou! Escrevo! É isso! Para a senhora! Escrevo! É isso! Coloque suas armas? Eu acho que tem uns que estão fazendo a formação e outros não. Acho que estou clicando para desativar alguns para eu ter mando os outros fazerem. Escolhendo uma bonita informação aí. Deixa eu ver você ativar a auto-tori. Não, é aquela ali mesmo. Ok, vou despoçar esse nesta aqui. Escolhendo! 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 Escolhendo a senhora! Escolhendo a sua tânia! Agora! Venha para ela! Escolhendo! 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 É para não se afogar com a serpente que está cuspindo a areia. Onde podemos mirar agora? Vamos guardar a tomba ali atrás... Escolhendo! Faz para cá, catapulto! Aqui já está limpo o arqueiro finalizou! Por que? Por que vocês desceram aí? Escolhendo! Não quero! Escolhendo o arqueiro finalizou! Nós servimos o rei! Por minha legenda! Vem de volta! Vem de volta! Vem de volta! Vem de volta! O arqueiro finalizou! O arqueiro finalizou! O arqueiro finalizou! O arqueiro finalizou! Vamos lá! Que essa dama proteja todos vocês! irem de volta! O arqueiro finalizou! O arqueiro finalizou! O arqueiro finalizou! Muita proteção! A batalha está pronta! A senhora vai fazer isso! A senhora da Guitonia! Eu estava pronta! A senhora do coração! Na luz da luz! Nós salvamos o filho! Você aí rapaz! Tem que subir aqui e se esconder... Não precisa ter descido na real! Envocar os Shabits... Bem aqui que já está feia a situação! O Necrosfinch deles está quase caído! Boa noite! Onde está? Que ordem? Clique! O Necrosfinch! O Necrosfinch! O Necrosfinch! O Necrosfinch! O Necrosfinch! Vamos usar as carruagens aqui agora! O Ser de Naldá tem bastante aqui! Vou jogar uma Cura aqui! A pior coisa foi quando nerfar essas magias de cura para segurar o choro do multiplayer! Agora o máximo que ela consegue curar é 4 unidades em volta! Pior coisa! Eu não preciso colocar minhas unidades aqui na muralha virada para lá! Ok! É por isso que eu estou descendo loucamente eu acho! Agora tudo faz sentido! Minha filha está tudo bem? Você queria soltar a magia? Agora vai! Agora vai! Falou Zumb! Boa noite! Valeu mano! Eu não sei! Minha filha! Estão armados e prontos! Clica! Valiante! A senhora vai ter isso! Coloque isso! Emíclicamente! Eu não consigo esconder ninguém na muralha virada! Exterminar a Mordade, quem? O que foi que foi feito? A Divina da Mordade da vida está feito aqui! Se tiver para a senhora eu morrer ou está aqui no Mordade da vida weים! ão tá todas asозиas que morrer daar nas letras! Quem morre é? Sei lá! No caso! буд Cl Klim Hemwords Pr yem tocar o tempo! Ser like!! Com haste! Está tudo pronto! Esquires! Danzel! Eu te chamo de volta! Vá! Agora cavalarias... Nunca preciso de vocês aqui, mas... Aquilo estar no portão é complicado! Vai lá! Vou pegar esse corpinho aí todo mundo! Meus paladinos! Vá lá! Essa animação eu nunca tinha ouvido! Virar um mortal foda-se! Projetor de Bretonnia! Acabou! O outro cavaleiro é de Tygen? É verdade! Esse aqui só tem um! É, eu tinha dois desses, é verdade! Esse general vem muito desistindo! Corajoso! Agora está derretendo! Derreteu! Mais um ouro para a gente! Do outro exército a gente perdeu os dois anjos de Tygen! Triste! Vamos ocupar aqui... 39 mil de piragem a gente tinha ali! Meu amigo! Bom saber que esse senhor está pegando excelentes quantias de piragem! Porque a gente vai ganhar bastante dinheiro! Pode colocar aqui... Talismã da preservação! Confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais! Aluno! Começa com história, depois anatomia, ciência... Até tudo acabar no fundo de uma garrafa! Faculdade aí! Ahn... Lança da Bretonnia... Não... Não gastei 5 pontos ainda? 3... 5... Acho que é 6 então! O que eu só gastei 5 e não desbloqueou? Vamos lá perder a relação com os anões do Império! Reino dos Usuques Leve! A Fúria de Sir John tornou-se lendária... Entre os Orientais... Eles apelidaram Sir John de O Espumante! Coloca a Florecer da Vida... E tem... Tá... Tem negócios peregrinos... Muito bom! Tem construção de level 3... Muito bom! Marcos... Foi interessante fazer isso aqui... Já está um ouro construído... Sim? Segura essa guarniçã aí... Uma pedida... A glória da senhora está em você... Você sabe quem eu sou? Hummm... Eu sei que você tem dois exércitos full... Que provavelmente estão indo para Zandri... No próximo turno... Rasga a bucha... Fora que tem Numas também... De vizinho... Eu acho que eu vou mandar você para baixo... Vou pegar as áreas de Numas... E o Sir John... Depois eu mando para cima... Pegar ali o... O Cetra... Esses Cavaleiros do Coração de Leão... Valiant Lord! Hummm... Eu realmente precisaria de... Mais um Cavaleiro do Reino aqui... Ainda mais de dano mágico... Você meu consagrado... Nossa... Não concluiu o seu voto? Você que tem que fazer o cerco? Ah... Não... Não concluiu... Ele que tem que cercar a cidade... Não adianta ele só participar como reforço... Triste... Então... Pega mais um descendente grande aqui... Que vai ser útil... Escudeira eu não posso pegar aqui... Então... Sei lá... Pega um... Mãe de arma... E aqui... Agora a gente coloca... Para melhorar a relação com o Império... Porque senão ele vai atacar a gente... Com certeza... As facções imperiais... Reinos do Sul... Aí... O dinheiro está muito bom... Eles já alcançam... Se zentos aqui no próximo turno... Beleza... No próximo turno... Ele está ainda com a guarda da tumba... Que ele começa... E duas carruagens... Uma catapulta... Só de interessante... O resto é tudo lixo... Cara... Realmente foi cercar a Pr女agem dergatada... Acho que a guardação não está vindo... Então... Ele fizesse... Mas já deve estar full sim, faz tempo que eu peguei essa dedo Estranho Ué, a guarda só está full, o cara está doido Será que a resolução automática vai querer que eu morra aqui? Provavelmente Eu alcance certo na próxima noturno Vamos lá Na verdade não alcance não, tem que usar marcha Você pode usar marcha O camera pode colocar a guardição Ele vai correr Suave O bem-cidadão obtido é para esse caminho Salvador Lendas Lendas falam sobre os heróis cavalgando para uma salvação de última hora As lendas são reais Obtido ao prestar reforço a um exército aliado Cavaleiros mais 10, bônus de vestido mais 10% Velocidade mais 10% para o exército Caramba O corcho da tomante já leu Minha reputação me precede Muito bom Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Honorable before glory Ahn Ahn Lord of Boetonia Deixe esse cara repor os heróis dele aqui que a situação dele é mais tensa Minha força e sabedoria são vós Vou pegar aquele paladino que eu estava usando de scout Se ele ainda existir Porque eu não estou vendo ele Então eu acho que ele deve estar ferido Minhas práticas são legenda Minhas práticas são legenda Você vai de scout até a Bretonha para mim lá como nosso emissário Para conseguir mais acordos comerciais Faça a vitória As cruzadas precisam de apoio financeiro Senão elas não vão dar certo Aqui pode colocar esse daqui Pode melhorar esse daqui Coisas para aumentar nosso dinheiro aí Ainda está muito boa já Dá para montar outro exército Mas eu vou ficar só com esses dois por enquanto Daqui a pouco chega a hora da gente bater nos anões e os homens lagartos daqui do deserto É bom que eles não pegam mais território Então eles não vão ter mais dinheiro Para fazer mais do que eles já tem Seria um momento muito bom atacar agora Já que eles tem pouquíssima gente O Cetra vai encarar a gente Não, ele correu Eita bom Aí outro exército que eu falei que estava full deles Apareceu Mas os reis da tumba deve estar tudo por aí aparentemente Três exércitos por enquanto Eita bom 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 Mas o meu exército tem melhor Aparecer as unidades aqui Tem bastante desses escudeiros da chama Mas eu acho que eles se encaixam em escudeiros de infantaria Então vamos colocar para melhorar os escudeiros de infantaria Que é esse aqui Adoradores do Grau, prova desse cara e se você já está renasciado Na verdade eu posso testar, eles ganham mais 6 de armadura Eles estão com 80 agora Vamos ver se eles vão ganhar 6 Mas eles precisam estar level 7 Embora eles ganharam Estava 80, então foram para 86 Ah, esse aqui não é de nível 7 não, então eles estão ganhando mesmo São escudeiros Bom, Henry L. Massive, vou colocar Matador de Monstros agora As virtudes únicas de Henry L. Massive o tornam implacável perante as aberrações mais robustas e pavorosas Ok A gente poderia atacar Zambig e pegar as dadas de volta Ahn Minha reputação me precede Então o povo de Dumas já está voltando aqui Está me enchendo o saco Sim Protector do realm Nobre Não vou tirar o Cetra do caminho A gente vai ganhar 7 mil de pilhar daqui Honor e glória Vai ser hoje Vai ser hoje O exército dele como não tem nada Eu não vou nem... Me dar o trabalho Se eu já matar todo mundo Devastar não Pilhar Cetra ou defectível E quem diria, o indefectível é tão defectível quanto todos nós Muito bem Se você insistir Bandeira do Falcão A precisão é garantir daqueles que marcham sobre o olhar do Falcão Coloca... Pegasus para Dona Domingo Pegasus é bom Pegasus é mais forte e mais rápido do que o mais poderoso cavalo de batalha O animal pode voar Capaz de levar sua cavaleira para lutar nos céus Você pode ganhar... Aqui a evasão Kemri pode colocar... Acho que esse aqui para dar bastante marco Descavação da grande pirâmide etc Essa cripta anciã é de um dos maiores governantes de Nehekara Que fica embaixo dessa pirâmide Cheia de tesouros incontáveis Cavem rapazes Peguem uma picareta Uma pá E vamos pegar tudo que nós podemos Não é como se esses... Trapilhos de ossos precisassem Ok Vamos colocar aqui ouro também Aqui pode melhorar para o level 3 Poço do desespero Desespero Tá... aqui... Vou poder fazer um negócio de crescimento Ajuda a melhorar mais rápido ao Raik ali Tá... Nossas fronteiras até que estão de boa O Guargasão espero que caia para os homens esfera aqui Caso eles se ataquem Mas a relação deles não está tão ruim Mas é possível que eles atacam Vendo que eles estão fracos Tomara Esse rei tomom aí eu pego ele no próximo turno Qualquer coisa Se ele continuar avançando A gente ganhou um treinador aqui Não se permita descansar Mente vazia Oficina do diabo Passou vários turnos em atitude de marcha Alcança mais 3% Além de divisão mais 3% O Cetra aparentemente vai fazer o que? Vai para a Zandria? Aparentemente ele está indo para a Zandria Não, ele fez emboscada O filho do meu paladino estava lá só passeando É triste É maior teca que ele vai cair se eu não tomar cuidado Eu vou perder o meu recurso de ferro Eu vou perder o meu recurso de ferro Eu vou usar uma Zandria que já estão de olho nisso Parece Tá, você Vamos atacar a Zandria aqui Essa bandeira aqui pode colocar Dá dano perfurante para o meu atapulto 2 victórias Você sabe quem eu sou? A desculpa da senhora está em você Agora finalmente liberou aqui Grão Mestre dos Cavaleiros de Órigo Sob comando do seu Grão Mestre Sir John Tyrewell e os Cavaleiros de Órigo fizeram uma cruzada extensiva contra inimigos de povos honestos e ganharam uma considerável reputação entre eles Renda decoente de devastação mais 50% Renda dos esportes pós-batalha mais 30% E agora a gente causa medo Ao lutar Você pode colocar o despachante de pagãos Passada de campeão para campeão Essa espada está preparada para um cavaleiro devoto e honrado dos tempos antigos Pronto para despachar os pagãos A gente vai ganhar uma habilidade passiva que tira a liderança e ataca corpo a corpo dos inimigos em volta constantemente Bônus contra infantilha mais 10 Possibilita ataques de magia Defesa pessoal do herói mais 25% de chance de ferir os agressores Renda de esportes pós-batalha mais 10% Vai combar com o negócio do Sir John Então a gente vai ganhar mais 40% Força da arma mais 12% Ao lutar contra o carreiro da tumba Caos Uma esfera das pele verde Escavens Encontro dos vampiros Ok Pós-batalha agora vai... Dar muita grana Numas, numas, numas Isso é até que é mais preocupante para mim No momento Essa bandeira aqui pode colocar para alguma infantaria Essa aqui tem que ter umas coisinhas legais E eu não joguei uma batalha com esse exército ainda Deixei-me controlar tudo praticamente Então vamos jogar essa aqui Beleza Esse High Ground aqui é um tentador de ser usado Vocês podem ficar juntos aqui Deixa eu ficar com três de vocês Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, seis aqui Do outro lado Bom, eu tenho um paladino para cada grupo de cavalaria Muitos! Conte-nos o peito! Nós lutamos para a Bretonha! Rapidamente, rapazes! Honore a senhora! Cresce-os todos! Cresce-os todos! Cresce-os para ordens! O que é isso? Minha honra! Cresce-os todos! Cresce-os todos! Cresce-os todos! Cada paladino comandando a sua força de cavalaria! Vamos lá! Acho que aqui vai começar a primeira briga! Knights-os-os-os! Cresce-os! Cresce-os! Knights-os-os-os-os! Bretonha precisa-me! Para honra! Cresce-os! 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 Paladino de Bretonha! Escavadores da Chama aqui... São muito bons para lá que tem morto-vivo! Traga-os para a senhora de glória! Escorpião deles está aqui também! Escorpião deles está aqui também! Conte-os! Seu reino! O que você pensa? Coloque o campo! Apenas! Batalha está pronta! Apenas! 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 Pode perseguir essa galera aí infinitamente Vou pegar esses arqueiros deles Vou pegar o rei Tobon ali Imediatamente Eu vou obedecer Rápido, lads! Honorable! Você pode pegar ali o... Escorpião, Henry Que você consegue Colocaram os Shabits Alman! Serra e obedece Espada, lhe salve de controle Então eu não posso fazer nada Tinha vestido a colina abaixo De cavalaria É doido hein Aí vocês tomaram Nada como ver esqueletinhos voando O que você fala? O que você quer dizer? Cadê o Henry, ele é massivo? Você estava brigando com o Escorpião, velho Vai lá Se quiser mandar a informação Volta com ela E volta aqui Investida de todos os lados aqui nesses guias esqueleto E acho que isso é suficiente para acabar a coisa O Reginaldo Pereira está apanhando consideravelmente Vamos dar a Infantaria para ajudar ele Mas ele não tirou nada do general inimigo, mas ele bater Preciso para a batalha Ele espera! O som do mundo! Trabalhe-os! Ataque! Para a senhora! Ataque-os! Deixo-os? Atenção! Atenção! Ligendarias! Centro! Paladium do Cretúcio? Eu procuro uma glória A união é minha armazenagem Sim Agora tem o Ender de Numas lá para se preocupar Ok, eu vou executar isso aqui para ganhar o alcance de movimento Aqui pode colocar a lâmina mortal Volta para Cambry A reposição Já temos a Guarda de Samboy, mesmo sem construir nada Graças às construções aqui de recrutamento Pode colocar a Imaculada em Ordem Pública O bom é que vocês construem aquela gera cavaleirismo por turno, se não me engano Ah não, é só um negócio de reza mesmo Pode melhorar aqui a Guarnição para o level 3 Vai ser útil Aqui pode melhorar isso No próximo turno só falta pegar ali Corgazan e acabou a facção de Cetra Aí só falta Numas e o Reino das Dunas E acabou o Rei da Tumba Fiel A Dama sorri para aqueles que dividem igualmente seu tempo entre a Capela e o Campo de Guerra Obtido ao passar múltiplos turnos e empolvado com uma Capela Cavaleirismo mais 10, liderança mais 5 e Imaculada mais 3 Muito bom Ele não alcança Se ele fizesse cerca agora, estava ferrado Depois era desmachucado A Wurzeg foi confederada pelo Gorbadi Como sempre acontece quando eu coloco Cicina Lendada no jogo Diplomacia dos líderes dos homens Os homens tendem a compreender as motivações uns dos outros Então a diplomacia entre facções é só uma questão de equilibrar seus interesses para ganho mútuo Ok Vou salvar aqui A gente continua na próxima live aí